Deixa tudo como está Pegue o meu violão Vem compor uma nova canção Deixa a lua nos cobrir E as estrelas enfeitar E a noite irá nos trazer Os segredos do amor No amor amar você Vem depressa, vem me namorar Na canção te traduzir Traduzindo-me em você Eu te trago as estrelas do mar Não demore, eu te espero Nós iremos cantar juntos Eu te faço poesia E você me faz sonhar Vem que eu quero te dizer Quanto quis te encontrar Os teus beijos quero ter E pra sempre te amar Eu te faço poesia Eu te faço poesia